Vamos se apaixonar Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te zoou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou dormir Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te levou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te zoou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor É o que faço sem meu grande amor Eu te quero tanto Mas você tem outro e não vive bem Você me quer tanto, mas vive com ele É infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Eu te quero tanto Mas você tem outro e não vive bem Você me quer tanto, mas vive com ele É infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Suíças Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim No meu jardim nada mais me consoma Tenho esperança de um dia te encontrar A linda flor não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você A linda flor não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Ter bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu o teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tira a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tira a saudade Me tira a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada tem copo na mão Biquíni e fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O Pasa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O Valdir Pasa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada tem copo na mão Biquíni e fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O Valdir Pasa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sobre uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sobre uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos De tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Levar-te comigo Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Tô pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer-te adeus Levar-te comigo Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Eita feliz foi barulho aí Floripa Alô Floripa Alô Santa Catarina Alô Brasil Tá chegando mais um sucesso nosso Eu nasci pra te amar Você nasceu pra mim Somos dois apaixonados Nosso amor não terá fim Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Até que tem Até que tem vai mudar Olha aí Com muito carinho Com muito amor Obrigado Olha só Acabou Pra conquistar teu amor Pra conquistar teu amor Faço tudo que puder Mas me agrada meu bem O máximo que puder Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Faz um sucesso nosso Chegando aí O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto Então pergunto por que Que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado Por você Meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém A gente ama A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor E igual a abelha Precisa de uma flor Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor Tá bagunçado A culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de palimba Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Quero não Mas viver Pra aquele amor Fica amor Por favor Não diz água Mas fica junto Que contigo eu Me amargo Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte um pouco Bom demais Ter você comigo Amor mio E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Quem aí já teve um grande amor? Quem aí já teve um grande amor? Mas como eu quero Encontrar um grande amor Que me dê valor E que me ame de verdade Eu já sofri Eu já paguei Um alto preço E eu mereço E eu mereço Encontrar a felicidade Eu já sofri Eu já paguei Um alto preço E eu mereço Encontrar a felicidade Esse amor Que eu pretendo encontrar Me apaixonar E sentir o seu calor Adormecer Na doçura Dos teus beijos E amanhecer Lhe chamando De meu amor Esse amor Que eu pretendo encontrar Me apaixonar E sentir o meu calor Adormecer Na doçura Dos teus beijos E amanhecer Lhe chamando De meu amor Ei! Ha ha! Tengo tempo cicatriz É o nome Dobre de sucesso Beleza! E tamado xodó! Você até já encontrou Outra pessoa Você até já conseguiu Me esquecer Já faz um ano Olha como o tempo voa Mas mesmo assim Ainda penso em você Dizem que um amor Se cura Com o outro Meu Deus do céu Isso é uma grande mentira Uma ferida De amor Nunca se cura Nem o outro amor E nem o tempo Cigatriza Coração machucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Coração machucado Coração machucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Só quem tá feliz Faz barulho aí Que eu quero ver